Hoje nós estamos aqui no GTA V, mais alto do que as nuvens, para enfrentar algo muito doido Eita Franklin, toma cuidado, vocês estão vendo, esse é o Patrick Elemental das Trevas E nós estamos aqui para enfrentar a mega rampa dele, cuida Franklin Ih, galera, o Franklin tá descendo acelerado, que doideira é essa? Olha só, o Franklin tá descendo, rodando e girando Que loucura é essa Franklin? E o Franklin bugou, nós vamos enfrentar a mega rampa gigantesca do Patrick das Trevas Mas não vai ser desse jeito aqui, nós vamos enfrentar ela, utilizando vários carros Que eu já vou mostrar para vocês Olha só o que aconteceu com o Franklin, você tá bem Franklin? O Franklin acabou de se levantar e nós já estamos de frente com o terrível e gigantesco Patrick das Trevas E aqui estão alguns dos carros que nós vamos utilizar nessa mega rampa Tem esse carro aqui da polícia, que é uma Mercedes muito linda Tem esse Bugatti da polícia, tem esse outro carrinho de Lego, tem o caminhão de bombeiros E vários outros carros que você vai conferir se você assistir esse vídeo até o final Então escuta o que o Franklin tá falando Você aí clica no botão de gostei agora mesmo e já se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho para não perder nenhum videozinho E agora vamos para a mega rampa com o Patrick Já vou começar pegando esse primeiro carro incrível aqui da polícia E nós vamos subir a mega rampa com ele acelerado para fazer o salto lá de cima E se você aí acha que nós vamos conseguir vencer o Patrick das Trevas Já comenta, consegue sim Maurício Eita, olha só, consegue sim ou consegue não, comenta agora mesmo Lascou de vez, olha o que tá acontecendo aqui, que viagem é essa? Já estamos aqui com o primeiro carro e lá vamos nós com esse incrível carro da polícia Vai devagar carro, vai tranquilo E já estamos caindo para enfrentar o terrível e gigantesco Patrick das Trevas A gente tem que tentar passar sem encostar nos dentes dele E depois acertar o alvo Foi, aqui nós não encostamos nos dentes dele E agora nós temos que conseguir acertar o alvo E lá vamos nós, olha só, o alvo tá ali galera Não vai ser nada fácil de vencer ele Porque é muito difícil acertar o alvo Vai carrinho, você tem que ir um pouco para o lado Vai para o lado carro Eita, explodimos com o carro completamente Desce daí Franklin, tá pegando fogo Uou, olha só o que sobrou do carrinho Apagaçamos ele completamente E falhamos miseravelmente E olha só o que o nosso amigo Franklin acabou de pegar Uma mini moto Vamos lá com a mini moto Acelerado Franklin Se segura, toma cuidado para não cair Perfeito Estamos muito rápido, a mais de 300 km por hora Com a mini moto Eita, que foi isso velho Nossa Tá bem Franklin Caramba, o Franklin se estabacou completamente com a mini moto Cadê a mini moto? Tá lá na frente, bora pegar ela Eita, olha só Eu tô me aproximando desse bichão aqui A mini moto, ela tá afumaçando um pouco Tomara que ela continue a funcionar Vamos fazer a volta aqui e meter o pé A gente tem que subir a mega rampa de novo Para tentar mais uma vez com essa mini moto Que ela não pode perder assim, hein Ei Que isso, Franklin Que isso, cara Bom, agora eu garanto para vocês que nós não vamos cair Eu troquei uma ideia aqui com o Franklin E falei para ele ter cuidado Ele falou que ele vai na cautela aqui, ó Tá descendo na cautela Que doida é essa, Franklin Você tava voando com a mini moto Eita Soltou aqui Não cai, Franklin Boa O Franklin não caiu Agora vamos enfrentar esse terrível monstro Toma essa, monstro Uou Conseguimos passar sem encostar nos dentes dele Nossa Essa mega rampa é bugada Vai lá, vai, vai, vai Agora é só voar E acertar o alvo Vai, mini moto Você consegue Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir E Boa, Franklin Eita Se jogamos da moto Acertamos o alvo E é isso que importa, né Faz o seguinte Já comenta aí Se esse com a mini moto valeu Ou não valeu Comenta aí agora mesmo, hein Agora o negócio vai ser tenebroso Olha o caminhãozinho dos bombeiros Como que ele vai E foi, hein Olha o caminhão dos bombeiros Vixe Agora o Patrick Elemental das Trevas Que se prepare Porque o caminhão dos bombeiros É o brabo, hein Vai caminhão dos bombeiros Você consegue Toma essa daqui Uou Conseguimos passar a primeira parte Vamos acertar o alvo Com o caminhão dos bombeiros Eita Quase que nós saímos de ré Com o caminhão dos bombeiros Vamos fazer a volta aqui Olha isso Nossa O Franklin Ih, trancou o caminhão dos bombeiros aqui Sai, caminhão dos bombeiros Vai Mete o pé Boa Vai Acelera, caminhão dos bombeiros Ih, galera Vai Ativamos o nitro aqui Do caminhão dos bombeiros Ligou as sirenes aqui Tá caindo bonitamente Vai Vai, caminhão dos bombeiros Você consegue Será que a gente vai conseguir? Não Não, não, não Eita Uou Caiu bonitamente com esse caminhão dos bombeiros aqui Mas infelizmente nós não acertamos Galera É o seguinte O Franklin tá deitado aqui no chão Ele tá triste E ele só vai levantar depois que você aí clicar no botão de gostei Então clica no botão de gostei Agora eu vou contar até três, hein Um Dois E três Já clicou? Então o Franklin vai levantar Eita E já vem uma bola de futebol aqui Mete uma bica Vixe Quase atropelaram a gente Bora meter o pé daqui, Franklin O que tá acontecendo aqui, galera? Olha só que viagem é essa Essa gangue de policial aqui Que doideira que é essa? Tá surgindo policial de tudo Que é canto Meu Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Mas tem uma gangue de polícia aqui Muito louca Agora o Franklin tá de boa Ele tá aqui com um carro conversível de Lego E lá vamos nós, hein Ih, capotou o carro Nossa, é um carro conversível Não pode capotar não Porque não tem teto Aí o que vai parar o carro Vai ser a cabeça do Franklin Não pode capotar Perfeito E vamos Que isso? O carro de Lego parou aqui Bom, vamos fazer uma manobra com ele, ó Vamos ativar o nitro E foi Uou Saímos aqui capotando Não Quase que a cabeça do Franklin bateu no chão Mas não bateu Então tá valendo Voa, carrinho de Lego Você consegue voar Caramba Já vai se inscrevendo aqui no canal E clicando no sininho Tô ativando o nitro aqui pra ver se a gente acerta E foi Acertamos com o carro de Lego Só que a gente não conseguiu parar ali em cima Desce do carro, Franklin Rápido, rápido Aproveita, comenta aí Valeu com o carro de Lego Ou não valeu Porque a gente só acertou, né Olha o tamanho daquele monstro Se você ainda não se inscreveu no canal Vai se inscrever agora mesmo E clicar no sininho E comenta uma ideia de vídeo aí Que eu e o Franklin vamos descer aqui bonitamente Eita Nossa Ainda bem que caímos nas plantas Agora sim eu acho que nós vamos conseguir E vamos conseguir ficar lá na parte de cima do alvo A gente tá com o incrível Bugatti Chiron Da polícia Olha só o jeito que esse carro vai Ele vai insano mesmo Já tá Eita Capotando o carro Ah não Eu não acredito Capotando Eita Não, não, não Não sai não o carro Vixe Nossa Olha o tanto de capotagem Que a gente deu com esse carro Vamos fazer o seguinte Bora acelerar ele aqui um pouco Vamos fazer a volta E acelerar todos os quilômetros por hora Com nitro Vai carrinho Uou Perfeito Com nitro tá indo muito bem Nossa esse carro tá muito rápido Uou Saltamos pro lado errado galera Olha isso Olha onde a gente tá caindo Será que com nitro a gente consegue acertar esse carro Vai carro Se a gente conseguir Nós somos muito bons Eita Lascou de vez E é o seguinte galera Nesse vídeo tem uma palavra Que desbloqueia coraçãozinho No seu comentário Se você comentar Batman Aqui nos comentários Agora mesmo Eu vou tá indo lá E vou dar coraçãozinho Pra todo mundo Que comentar Batman Então comenta agora mesmo Pra você ganhar coraçãozinho No seu comentário Já se inscreve aqui no canal Que o Franklin tá caindo Mais uma vez Olha só o carro Que acabaram de deixar pra gente Nossa esse carro aqui é muito da hora Ele abre a porta pra cima Que loucura que é essa Esse carro aqui é bravo demais Vamos lá Vamos descer acelerado com ele Uou Eu tô com um pouco de medo O carro ficou empenhado aqui Agora sim vai descer Perfeito A descida tá sendo tenebrosa Olha só isso Uou E lá vamos nós Eita Não tô vendo nada Agora eu tô vendo sim Vai carrinho Você consegue Vixe Já estamos aqui Uou Será que a gente vai conseguir acertar o alvo Vai carro Você consegue Foi Nossa esse carro aqui voa muito alto Vai você tem que cair Carro você tem que cair Cai 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 balão Cai Cai balão Vai 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 Ih cadê o alvo Nós passamos do alvo Não Eu não tô acreditando Esse carro aqui É rápido demais galera E acabamos passando vazado do alvo E por último mas não menos importante A incrível BMX Essa bicicleta muito maravilhosa Vamos ver se a gente vai conseguir vencer O Patrick Elemental das Trevas Com a BMX Não cai pra fora BMX Não 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 Voa 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 Aí ó Conseguimos voltar pra pista Tamo acelerado Essa bike aqui ela tem nitro ó O negócio é doido com ela Já passamos nos 200km por hora Quase batemos no dente do Patrick E se batesse no dente Já era Ele ia devorar o Franklin Então acelera Que loucura é essa Franklin Voa Vai bicicleta Uou Olha só galera Tamo voando com a bike Que doideira é essa Vai bicicleta Você tem que voar Vai 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 Será que a gente vai conseguir pousar com a bike Vai 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 bike Você consegue É pro outro lado aqui ó Vai 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 Você consegue bike Eita lascou Caímos próximo do alvo Mas não conseguimos E galera Esse foi o vídeo de hoje Se você aí curtiu Clica no botão de gostei Agora mesmo E clica num desses outros vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Vídeos novos todos os dias No canal Maurício Moura E aí E aí E aí Obrigado.